Abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor noite, graça e paz. Que bom estarmos reunidos depois de uma live maravilhosa como o de ontem. Que aula, que aula que os legalistas tomam, né? E eles gostam, na verdade eles gostam. Abençoados, eu nunca pensei que eu iria fazer tanto barulho no arraial dos filisteus. Isso é uma expressão que lá no sistema as pessoas usavam muito. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês, começando essa live, enquanto os demais irmãos não chegam. O sistema passa mal com a gente, o povo da graça de Deus, hein? Quando eu falo que ele passa mal com a gente, conosco, é porque eles vão aí pro comentário e vocês mandam ver. Porque eles ficam perdidos, eles caem de paraquedas. Olha, eu de vez em quando, eu não tenho muito tempo pra ver o comentário, mas de vez em quando eu vejo o comentário, mas os caras não entendem nada, nada, nada de palavra, muito menos da revelação da graça de Deus. Totalmente perdidos. E sabe um cara que não conhece nada, cita um versículo, olha, como nós éramos cegos. E eles dizem que nós é que somos cegos, estamos enganados, né? Pois bem, é assim mesmo, é assim mesmo. Nós também já passamos por lá, só que eu, quando era cego, que eu andava no sistema, não era igual a eles, não. Sabe? Peitando e citando versículos que tá vendo que não condiz com o novo pacto. Enfim, complicado. Mas nós estamos aqui, nesta live, deixa eles entrarem, pra eles poderem aprender mais um pouco, né? Se bem que tem alguns que não vão aprender bolufas, nunca, jamais, em tempo algum. Eles não nasceram pra isso. Eles nasceram pra dar o dinheiro pro pastor, pra carregar a bolsa do pastor, nasceram pra limpar as igrejas, eles nasceram pra isso. Deixa isso aí, é assim mesmo. Pois bem, o tema da nossa mensagem hoje é O sol negro, a lua em sangue, a graça explica. Deixa eu começar dizendo, porque algumas pessoas me perguntaram ontem assim O que é um futurista? Um futurista, são todos aqueles que vivem no sistema doutrinal evangélico e que vão pegando a profecia da Bíblia e jogando para o futuro. Ora, nós estamos em 2020. A última carta escrita da Bíblia foi o Apocalipse. Para um futurista, tudo o que está ali é para os nossos dias. Por quê? Porque os acontecimentos do Apocalipse, da Bíblia, de Isaías, são os acontecimentos que vão acontecer sempre. Não há nada novo debaixo dos céus. O que era, é o que é e o que vai ser. A diferença é que as profecias que foram respeito aos eventos de Jerusalém não é para os nossos dias. Agora, guerras, vai acontecer. Fome, vai acontecer. Tragédias, vão acontecer. Pestes, vão acontecer. Agora, as profecias do livro Bíblia já tiveram o seu cumprimento. Então, é só acompanhar o time da história. É só examinar. É só ver para quem está sendo direcionado. Então, o que é um futurista? Um futurista é quem não respeita o contexto histórico, o tempo verbal. O futurista é aquele que pega uma passagem direcionada a um povo e aplica na vida das pessoas. Você sabe, as mensagens evangélicas fazem isto. Uma pessoa saiu da igreja, ele pega uma profecia lá do antigo pacto e aplica em cima desta pessoa, como se aquela profecia fosse direcionada para aquela pessoa. O nome disso é um futurista. Por exemplo, Jesus disse, não passará desta geração, mas desta que Jesus está falando, é da geração que ele estava vivendo, ele e os discípulos. Eles pegam esta frase e vão empurrando. Mas, olha só, eles vão empurrando em 2000, 2005, 2010. Como não vai acontecer, porque já aconteceu, eles vão futurizando as passagens bíblicas direcionadas para o povo. O nome dessas pessoas são futuristas. Entendeu? Então, a teologia futurista é literal. O que é literal? É pegar da forma que está escrito. Então, uma teologia literal é uma teologia sem a revelação da palavra, presa apenas na letra do que está escrito. E é um erro quando você diz assim, se está escrito, eu creio. Isto é um engano para dar base de uma interpretação errônea. Porque se tiver escrito, eu creio, com revelação. Se tiver escrito, eu creio, se for aplicada a mim. Se tiver escrito, eu creio, se esta palavra não tiver o seu cumprimento. Se estiver escrito, eu creio. Se estiver dentro do meu contexto, não no contexto judaico. Aí, se estiver escrito, eu creio. Por exemplo, está escrito que se você não trouxer o dízimo à casa do tesouro, Deus repreenderia. Você crê nisto? Ora, você pode até crer, mas você sabe que não se aplica a você. Tem que ter essa diferença. Então, a teologia futurista é isto. É uma teologia literal, que se prende ao que está escrito, mas se perde em suas comparações. Então, um abençoado ontem, logo quando acabou a live, e eu atendi porque algumas pessoas, a gente tem que ter paciência, e disse, Jesus não pode ter vindo ainda. E eu vou dizer por quê? Porque o sol não ficou preto, nem a lua virou sangue. Eu disse, Uala! Nossa! Há quanto tempo o senhor está na igreja? 33 anos, a idade de Jesus. Eu disse, Gente! Quer dizer que nesses 33 anos, o senhor nunca viu o sol ficar negro? Ele não. Você já viu? Eu disse, Eu também não. Então, Jesus não pode ter vindo. Eu disse para ele, amanhã, às 20 horas, eu vou estar ao vivo numa live, você pega a sua caneta, o seu papel, fica em frente, toma um copo de suco de maracujá, para você não morrer do coração. Porque a graça faz assim, deixa os legalistas, meu irmão, desesperados. É só você abrir o YouTube, que você vai ver os legalistas desesperados. Eles ficam loucos. Entende? Mas, a nossa, o nosso desejo, não é fazer com que eles fiquem desesperados. O nosso desejo, é fazer com que eles aprendam, tem a humildade para reconhecer a sabedoria de Cristo, não de Geraldo. A sabedoria é de Cristo. Então, o nosso desejo, é isso. Entendeu? Então, vamos ao tema, vamos ao argumento, desta noite. Vi, quando o Cordeiro, abriu, o sexto selo, Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Tá bom? Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda, como sangue. Vamos ler também o versículo de número 13, porque tem uma vírgula aqui, tá? As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando a balada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Veja bem, nós já falamos sobre as estrelas do céu. Tem um vídeo aí, se eu não me engano, não sei se foi só em off, porque nós falamos, estudamos em off aqui, quando nós nos reunimos aqui, no Sarapuí, não é apenas essa mensagem, as mensagens que vão aí, nós estudamos também em off, aqui. As estrelas do céu, quando ele diz estrelas do céu, não é aquelas estrelas que você vê lá em cima, os judeus tinham uma linguagem, uma figura de linguagem, a figura primitiva dos judeus, não tem nada a ver com o nosso tipo de linguagem. Então, os judeus usavam uma figura de linguagem. Então, as estrelas do céu eram comparadas com os justos. Quando Deus chamou Abraão e disse, olhe para o céu, o seu descendente será como as estrelas. Então, o povo judaico tem uma forma de se expressar diferente da nossa. Haja visto que naquela época não tinha cultura, o estudo que se tem hoje, até porque a cultura também é diferente. Nós somos brasileiros e a cultura da Bíblia que você tem em mão é totalmente contrária. E eles tinham uma linguagem, uma forma de falar. Quando João escreve o livro de Apocalipse, ele está escrevendo, o seu destinatário era para as sete igrejas da Ásia. O intuito era mostrar às sete igrejas que estavam fora de Jerusalém o que iria acontecer. As coisas que já tinham acontecido, que já estavam acontecendo e que em breve, em breve não é dois mil anos, é que em breve iria acontecer. Só que o povo da Ásia tinha um tipo de linguagem que eu e você não temos. E João usa uma expressão judaica, estrelas do céu, como diz Daniel, como diz várias passagens da Bíblia, nós já estudamos sobre isso, se refere aos justos. O céu aqui não é onde Deus habita. O céu é a região celeste. Mas o assunto aqui não é esse. O assunto aqui é o seguinte, eu vi quando o cordeiro. Você já vê que já é um evento totalmente judaico, porque Cristo ressuscitado não é o cordeiro. Se ele é o cordeiro, então ele não foi imolado. Você está vendo que é uma linguagem judaica, uma linguagem da circuncisão. Os apóstolos da circuncisão é que via Jesus de Nazaré como cordeiro. Tu lembra do outro João, quando estava lá na beira do rio, ele disse, este é o cordeiro de Deus. Mas isto não é uma linguagem da igreja de Cristo, do Cristo ressuscitado. Isto era uma linguagem própria dos judeus. Então ele disse, eu vi o cordeiro. Olha, se viu o cordeiro, então ele não foi imolado. Se ele não foi imolado, então estamos perdidos e ainda permanecemos no nosso pecado. E Cristo então não ressuscitou, se ele é o cordeiro. Compreende? Então ele diz, ele abriu o sexto selo e sobreveio o grande derremoto. O sol se tornou negro. Ora, a teologia futurista está esperando o sol ficar negro, o sol que brilha ficar negro e a lua toda ela ficar vermelha como sangue. Por quê? Porque se pegam de forma literal. Acha que este sol aqui é o astro. É o astro rei. Está vendo para as coisas físicas, para o elemento solar. Só que, repito, toda a Bíblia usa uma linguagem de figura e essa era a forma de comunicação dos judeus. O sol e a lua para os judeus eram governos. Olha o que diz Gênesis 37. Abençoado que me questionou ontem, tomou o copo de suco de maracujá aí, está aí sentado aí, segura aí aonde, hein? Se passar mal, me chama no zap que eu paro, hein? Não quero você passando mal, não. Gênesis 37, versículo de número 9. Teve ainda outro sonho, José, lá do Egito. Lembra? Diz que ele teve um sonho antes, vamos ler o versículo anterior, versículo de número 6. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. 6. Pois lhe disse, rogo-vos, ouve esse sonho que tive. 7. Atávamos feixe no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram, seus irmãos, reinarais com efeito sobre nós? Quer dizer que feixes de peixe não eram peixes, era uma linguagem de figura ou uma figura de linguagem, uma linguagem de figura. Então lhe disseram, seus irmãos, reinará com efeito sobre nós e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e por causa de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Vamos parar aqui. Ora, o sol, a lua e as estrelas se curvaram perante José? Não. O que é que estava acontecendo aqui? Quem era o sol? O seu pai. Quem era a lua? A sua mãe. Quem eram as estrelas, como eu disse no início dessa live? Os seus irmãos. Então, sol e lua, na linguagem judaica, simbolizava, representava, governo. O pai e a mãe de José era visto como governo. Eles tinham essas coisas do patriarca. Eles tinham, os judeus têm essa ligação forte. Tanto é que eles viam assim, pai Abraão, o deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, sol, para os judeus, representam governo, autoridade. Era esta linguagem de figura que os judeus usavam. E quem está escrevendo o livro de Apocalipse é um judeu, é João, na ilha de Pátimos. Todo o livro de Apocalipse usa uma linguagem de figura própria dos judeus e que a teologia futurista vê de forma literal e acha que o sol vai ficar preto. Ora, se lá em Apocalipse 6, 12 o sol vai ficar preto e aqui o sol é visto sobre a vida de José como governo, quem é aquele sol haja visto que o sol para os judeus é um governo, é uma autoridade? A que sol ele está se mostrando está mostrando que sol é esse que ficaria preto haja visto que se for o astro rei como se chama sol que brilha não pode ficar preto. Então diz o Salmos de número 84 versículo de número 11 porque o Senhor Deus é o quê? O Senhor Deus é o quê? Sol e ele é escudo da graça e glória nenhum bem só nega os que andam retamente. então os judeus tinham o Senhor Deus como um sol da justiça o Senhor Deus tinha os judeus tinham Deus como o governante de toda a terra tinha ele como o rei dos reis sobressaía sobre todos governava sobre todos e como eles tinham esta linguagem de figura eles iam sobre guiado por essas coisas o salmista disse o Senhor Deus é o sol porque é que esta profecia de apocalipse cita que o sol ficou negro porque veja o livro de apocalipse está se tratando do juízo que viria sobre Jerusalém e todas as profecias do antigo pacto apontava para isso como nós falamos ontem olha essa passagem interessante de Ezequiel capítulo 30 versículo de número 1 veio a minha palavra do Senhor dizendo filho do homem profetiza e diz e assim diz o Senhor Deus gemei ah aquele dia 3 porque está perto o dia sim está perto o dia do Senhor dia nublado será o tempo dos gentios ora se o dia está nublado está tudo como tudo escuro então você vê o profeta Ezequiel já começa a trazer uma linguagem idêntica ao de apocalipse o profeta está dizendo que o dia do Senhor e o dia do Senhor aqui para os judeus era o dia do juízo era o dia da parousia era o dia em que o sol ia ficar negro o profeta na sua linguagem disse o dia do Senhor dia nublado será o tempo dos gentios deixa eu ver o que está com o versículo 4 a espada virá contra Egito e haverá grande dor na Etiópia quando caírem os transpassados no Egito o seu povo será levado para o cativeiro e serão destruídos seus fundamentos então quando Deus vinha para ser juízo sobre uma nação o tempo fechava o tempo fechava Deus se escurecia o sol da justiça não brilhava naquele local o sol Deus então ficava negro era esta linguagem do livro do apocalipse só que prestem atenção quando se lê o livro de apocalipse que o sol vai ficar negro e a lua vai ficar vermelha pensa que esta é uma profecia para frente que é o que os futuristas fazem só que apocalipse está repetindo as profecias dos profetas a profecia que eles os profetas antigos profetizaram esta profecia do sol ficar negro não é uma profecia de apocalipse para frente não é uma profecia do antigo pacto que está tendo seu cumprimento nos dias do apocalipse olha o que diz Joel capítulo 2 versículo de número 13 rasgai o vosso coração e não as vossas vestes convertei-vos ao Senhor vosso Deus porque ele é misericordioso e compassivo e tardio irá se em grande benignidade e se arrepende do mal versículo 14 quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção e uma oferta de manjares e libação para libação para o Senhor vosso Deus tocai a trombeta em Sião proclamai um santo jejum era o tempo da lei proclamai uma assembleia solene congregai o povo santificai a congregação ajuntai os anciãos reuni os filhinhos e os que mamam saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento 17 chorem os sacerdotes ministro do Senhor entre o pórtico e o altar orem poupa o teu povo ó Senhor não entregues a tua herança ao opróbrio para que as nações façam escarne dele porque hão de fazer entre os povos onde está o seu Deus então o Senhor se mostrou zeloso da tua terra e compadeceu-se do seu povo e respondendo e disse eis que vos envio o cereal eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo e deles sereis farto e vos não entregarei mais o opróbrio entre as nações eu vou pular então agora até o versículo 30 e 1 tá bom depois você lê o restante versículo de número 30 mostrarei prodígios no céu e na terra sangue fogo e colunas de fumaça 31 o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande terrível dia do Senhor pode parar isso aqui tiro segura agora o copo de maracujá o que apocalipse está falando é algo para o futuro ou ele está repetindo a profecia do passado o que apocalipse está falando que o sol iria se escurecer era uma profecia antes da vinda e que estava sendo que foi profetizado pelo profeta Joel ou é o que os futuristas estão empurrando lá pra frente não apocalipse capítulo 6 está ir aguardando a profecia de Joel capítulo 2 versículo 31 é a mesma profecia não é uma nova de apocalipse para a frente é o cumprimento dali alguns dias do que profetizou Joel no capítulo 2 no versículo de número 31 o que é que os futuristas fazem pega a profecia do apocalipse esperando o sol ficar negro não mas o sol ficar negro era uma profecia de Joel que iria acontecer antes da vinda do Senhor que é o que o apocalipse está mostrando agora veja o que é interessante o que diz Atos capítulo 2 versículo de número 14 então se levantou Pedro com os onze e erguendo a voz e divertiu nesse termo farão judeus e todos os habitantes de Jerusalém tomai conhecimento disse e atentai nas minhas palavras esses homens não estão embriagados como vinde pensando sendo a terceira hora do dia mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel olha a profecia de Joel estava acontecendo no dia de Pedro Tiago João lá em Atos capítulo 2 versículo 16 vamos ler e acontecerá nos últimos dias diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos o que profetizou Joel estava acontecendo ali no evento de Pentecoste sim ou não sim é o que Pedro e os irmãos estão vivendo a profecia de Joel e é o que o Apocalipse está recitando depois ele diz no versículo 18 até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão então eles estão vivendo a profecia de Joel sim ou essa profecia aqui de derramar o espírito ainda não aconteceu e nós vamos esperar significa que a profecia de Joel que disse que o sol ia ficar negro não era para o futuro de Apocalipse para frente era para eles que iriam viver aqueles dias diz o versículo de número 19 a mesma profecia de Joel nos dias de Pedro mostrarei prodígios em cima no céu sinais embaixo na terra sangue fogo e vapor de fumaça versículo 20 o sol se converterá em trevas a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo então isto aqui era para acontecer e estava acontecendo quando? naqueles dias Pedro disse senhores esses homens não estão embriagados mas o que eles estão vivendo é o que pregou o profeta Joel entende? como é que o profeta iria profetizar uma coisa e a outra iria acontecer num futuro incerto tudo o que o profeta profetizou a lua de sangue o sol ficar negro derramar do espírito era para aqueles dias e era o que João estava dizendo o sol vai ficar negro o sol vai escurecer o sol da justiça Deus não dará sua luz a terra vai ficar em trevas um tempo vai ficar no bravo densas trevas então a igreja futurista pega os eventos de apocalipse e joga para frente agora preste atenção o checkmate em Mateus 24 versículo de número 29 Mateus capítulo 24 versículo 29 quem vai recitar isso aqui é aquele que disse que iria voltar e voltou leia agora logo em seguida a tribulação daqueles dias o sol escurecerá então quando é que o sol iria escurecer logo após a tribulação daqueles dias vamos ler a lua não dará sua claridade as estrelas cairão do firmamento a mesma coisa que disse o profeta e apocalipse veja o apocalipse não está profetizando não é uma nova profecia apocalipse está recitando o que disse o profeta e jesus confirmando o que disse o profeta e disse pedro vê que não é uma nova profecia é uma profecia antiga que vai ter os seus cumprimentos naqueles dias vamos ver logo em seguida a tribulação daqueles dias o sol escurecerá a lua não dará sua claridade as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados 30 então aparecerá no céu o sinal do filho do homem todos os povos da terra se lamentarão terra habitada Jerusalém e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu vindo em juízo com poder e muita glória 31 ele enviará os seus anjos com grande blancor de trombeta e qual reunirão os seus escolhidos os que viviam na igreja no primeiro século os quais reuniam os seus escolhidos os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus aprendei pois a parábola da figueira quando já os seus ramos se renovam as folhas brotam sabês que está próximo o verão assim também vós quando vir de todas essas coisas o sol ficar negro as estrelas que eram os justos caindo saber que está próximo as portas 34 em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça a pergunta que eu faço de acordo o contexto e o contexto lida examinado é o sol ia ficar negro e a lua em sangue que a lua aqui era Jerusalém que iria ficar salpicada de sangue vermelha em outro texto diz envergonhada porque o templo pegou fogo e virou uma grande chama de fogo em Jerusalém em verdade vos digo não passará esta geração sem que tudo isso aconteça quando é que a profecia de Joel de Apocalipse e de Atos declarando a mesma profecia iria acontecer o dono da igreja disse não iria passar daquela geração Apocalipse está em qual geração a minha ou a deles na deles Atos está vivendo em que geração na minha ou na deles na deles Jesus de Nazaré está vivendo em qual geração a minha ou a deles Joel está vivendo em qual geração na deles e na minha não Joel está vivendo antes a profecia partiu dele foi o profeta Joel que profetizou isto e foi o que Jesus de Nazaré confirmou foi o que Pedro confirmou e disse esses não estão embriagados o que eles estão vivendo é o que foi predito pelo profeta que iria derramar do seu espírito e antes que viesse o dia do Senhor o sol ia ficar escuro densas nuvens o sol da justiça não daria sua luz Jerusalém ficaria em trevas o sol escureceu para Jerusalém então Jesus disse não passará então o que é que aconteceu o sol da justiça não brilhou o que é que teve juízo vingança contra Jerusalém disse Lucas capítulo 21 versículo de número 20 quando porém vir diz o Brasil Espanha Canadá Canadá quando vir disse o que Jerusalém sitiada de exército que exército era esse o exército do império romano então ele disse quando vocês virem Jerusalém sitiada de exército sabei que está próximo a sua devastação quando é que isso aconteceu ora a história está aí só não vê quem não quer mas a igreja futurista ignora isso ignora que Nero perseguiu a igreja decapitou Paulo ignora que Vespasiano mandou matar milhares de judeus ignoram que o general Tito então dentro do tempo decapitou matou os sacerdotes fogo acidentalmente queimou Jerusalém o sol da justiça não brilhou e houve então densas densas trevas e houve então a parousa é o juízo sobre Jerusalém a igreja ignora isso por que? porque a igreja não atenta para a revelação histórica verbal respeitando o texto verbal e ele diz quando porém vir de Jerusalém sitiada de exército sabei que está próximo a sua devastação 21 então os que estiverem na judéia você está vendo que não é um evento global não é um evento universal tudo gira em torno de Jerusalém ele diz eu derramarei em toda carne os vossos filhos profetizarão olha então os que estiverem na judéia fugem para os montes e os que se encontrarem dentro da cidade retire-se e os que estiverem no campo não entrem nela agora vem a palavra porque esses dias são dias de vingança para cumprir alguma coisa que está escrito o resto lá para o futuro de 2020 vocês vão esperar não pode a palavra não pode não se pode interpretar o texto uma vez que eu leio o texto e o contexto porque esses dias são de vingança de vingança contra quem contra a igreja de Cristo não de vingança contra Jerusalém quando fosse sitiada ora se é dia de vingança o sol da justiça vai brigar ou ele vai ficar negro às escuras densas trevas ora se é dia de vingança o tempo fechou como diz a linguagem carioca meu irmão o céu está de bronze o tempo fechou está no bravo está ruim deu ruim ele disse porque esses dias são dias de vingança para se cumprir tudo o que está escrito abençoado nós acreditamos que tudo o que estava escrito a respeito de Jerusalém a respeito da parousia da vinda do Senhor se cumpriu depois ele diz no versículo de número 23 ai das que estiverem grávidas das que amamentarem naqueles dias porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo qual é o povo que ele está falando não é o povo judeu ou ele está aqui hoje 25 do 8 de 2020 a falando com esse povo que mora aqui em Duque de Caxias ou no Brasil é contra aquele povo e ele diz no versículo 24 cairão ao fio da espada da espada de Tito porque Deus fazia assim usava a espada de uma outra nação contra outra nação como fez com Ciro o libertador de Israel um rei pagão cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações e até que o tempo de gentios se completem que eram os soldados romanos Jerusalém será pisada por ele é Jerusalém ou é o Brasil ou é a Espanha então aí está a teologia futurista não consegue nem digerir isso porque é pesado demais isso estava aqui eles nunca leram nunca disseminaram acham que o sol é o sol físico astro mas não tem nada a ver com o astro isso tem a ver com com uma linguagem de figura e para explicar isso a eles é preciso que eles caiam do seu orgulho desçam e reconheçam que o que está escrito não pode ser mudado então o sol estar negro era que haveria densas trevas sobre Jerusalém a lua está vermelha está envergonhada é por causa da sentença que viria é por causa dos desastres que aconteceriam e aconteceu foi exatamente isso não adianta esperar que sol sol não vai ficar negro a lua não vai ficar uma bola de sangue eu espero ter contribuído para esse entendimento que eu sei que para digerir é um pouco pesado mas os eleitos já com a mente iluminada compreendem perfeitamente o que quer dizer a escatologia em graça uma noite próspera feliz e abençoada deixo aqui o meu abraço para o Pedro Corrêa de Curitiba Paraná Hilton e Josi Antônio Fernandes de Vazia da Palma Minas Gerais Moisés Aparecido Poços de Calda Jairo Márcio Irlanda Arraial da Ajuda Bahia Tiana Souza Ilza Nascimento de Feira de Santana Rose Conceição Luiz Carlos Passos Alcobaça Bahia Balmiro Macedo Gilson de Herbal do Sul Cícero Falcão Maria da Glória Mendes Paula Grundzinski Jana Barbosa Reinan Vieira Cília Setúbal Edigrelson Patos da Paraíba Hudson Santa Rita Paraíba Giovanni Pasqualino Maringá Paraná Lúcia Almeida Anésia Andade Balduíno da Silva Tereza Rosa Aidan Crites Edith Barbosa Vicente Oliveira Celso Cardoso Eli Barbosa Leide Silva Itadeu Bosch Um grande abraço a cada um de vocês Obrigado por causa desses 39 minutos Não é um assunto muito fácil São várias passagens para corroborar o entendimento Mas eu acredito que na mente de Cristo ativada você entendeu perfeitamente que Apocalipse não é uma profecia nova dali para o futuro mas o o cumprimento de uma profecia que vinha lá atrás e tinham seus dias naquela geração trazendo o seu cumprimento aqueles dias disse o dono da igreja versículo de número 22 são dias de vingança para se cumprir tudo que está escrito tudo que está escrito na lei tudo que está escrito nos profetas incluindo o que disse o profeta joel que o sol iria ficar negro haveria densas trevas sobre Jerusalém assim que é é assim que nós pregamos conferindo coisas espirituais como espirituais não futurizando e respeitando o cumprimento da palavra de papai um grande abraço digo que você está reinando em vida em perfeita vitória e até amanhã querendo pai um grande abraço tchau